Olá sobreviventes, sejam muito bem-vindos ao canal Nerd Sabido Oficial. No serviço de hoje nós vamos fazer a substituição da tela desse J8 aqui, que está completamente destruído. Essa tela já foi aquecida previamente na nossa separadora a 80 graus, não mais que isso, para que não derreta as partes plásticas do aparelho. Vamos colocar aqui um pouco de álcool isopropílico para facilitar o amolecimento da cola e conseguirmos fazer a remoção de uma forma que não danifique a carcaça do aparelho. A tela nós não precisamos ter muito cuidado na hora da remoção, porque a tela já está danificada, já não tem mais salvação, infelizmente ela vai ser retirada e descartada. Mas temos que ter cuidado com a carcaça para não arranhar. Eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui, porque aparentemente essa tela aqui não é mais a tela original do aparelho, e a cola não é mais a cola original também. Porque a cola original, ao ser aquecida a 80 graus, ela solta de uma forma bem mais fácil, diferentemente dessa cola que foi colocada aqui nesse aparelho. Geralmente J4, J6 e J8 são aparelhos de fácil abertura, costumamos fazer aqui com certa frequência e dificilmente danificamos a tela do aparelho. Mas esse aqui já estamos quase terminando, utilizando essa ferramenta aqui, gente, que muita gente usa cartão de crédito, eu já vi pessoas utilizando cartas de baralho, eu já vi pessoas utilizando aqueles cartõezinhos do chip, e nós utilizamos aqui aquele plástico de proteção das películas 3D, que elas tenham a espessura perfeita para fazer a abertura e não danificar nada. Vamos remover essa presilha aqui, que ela serve para segurar o conector caso o aparelho sofra algum impacto. Então, se não tiver essa travazinha, a tela pode desconectar e o aparelho simplesmente apagar. E teríamos que abri-lo novamente para conectar, então a Samsung pensou em tudo. Temos aqui a tela nova, já vamos colocar aqui no aparelho, para fazer o teste, para ver se a tela está funcionando. Olha, o aparelho já estava ligado. Vamos agora ver aqui, deixa eu ver a senha que o cliente passou para a gente. Ah, tá certo. Eu vou esconder o celular aqui para vocês não verem a senha do cliente, tá bom? Pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos! Vamos agora fazer o teste no teclado. Colocar o código que eu já ensinei, que é asterisco quadrado, zero asterisco quadrado. Clicar em touch e fazer o teste do touch. Quando a gente preenche isso aqui, significa que a tela está praticamente funcionando toda. Testamos todos os números, agora vamos testar todas as letras, porque apesar da gente fazer aquele teste no touch lá, às vezes uma letrinha fica sem funcionar. E se uma letra ficar sem funcionar, não dá certo. Vamos aqui fazer o teste de brilho. O brilho não está baixando, mas deve ser porque o aparelho já estava ligado. Vamos aqui desligar esse danadinho, remover a tela e vamos começar a fazer a limpeza da cola antiga. Porque se eu colocar uma cola nova por cima dessa cola antiga, as chances da tela descolar num curto espaço de tempo é muito grande. Então nós temos que fazer uma limpeza, por mais que demore alguns minutos. Mas temos que fazer um serviço bem feito, para que o cliente fique satisfeito. Ou como diria o meu grande amigo Wesley, fique satisfeito. E depois só retorne com outros aparelhos, não com esse aqui de volta. Para você que é técnico e me acompanha, tanto aqui no YouTube, quanto nas outras plataformas. Quando você for colar a tela do aparelho, pelo amor de Deus, não precisa colocar um quilo de cola não, gente. Coloca um pouquinho de cola para a tela segurar e é show de bola. Tem técnico que coloca cola nas bordas, coloca cola na parte de trás do display, coloca cola em todo canto. E aí se o aparelho precisa ser reparado de alguma outra forma, o cliente quer trocar o conector de carga, ou deu problema no microfone, ou deu problema na câmera. Quando formos fazer a remoção da tela, ela vai quebrar, porque tem muita, muita cola. Então não vamos exagerar na cola não, gente. Tá, beleza, meus queridos? Fazer essa parte da limpeza aqui com cuidado, que é a parte do sensor e a parte do flash frontal. A parte da campainha. Então vamos limpar aqui com bastante cuidado para que não danifiquemos nada. Gente, se vocês estão com algum aparelho aí na casa de vocês, que os técnicos na região de vocês estão cobrando um valor um pouco caro, um pouco abusivo, entrem em contato comigo, tanto aqui nos comentários quanto nas minhas outras redes sociais, e a gente pode conversar e vocês me enviam esse danadinho, eu faço o reparo para vocês, faço um vídeo do reparo e show de bola, eu faço um preço especial para quem entrar em contato comigo, dizendo que, cara, eu vi os teus vídeos lá no YouTube e queria que você consertasse meu celular. Faço um precinho show de bola. Vamos limpar aqui essa cola danada, porque senão ela acaba grudando em outros aparelhos. Vou tentar dar uma acelerada aqui na velocidade de limpeza para que esse vídeo não fique muito longo, porque ninguém aguenta assistir um vídeo de 45 minutos de um cara limpando uma carcaça de um aparelho. Mas essa limpeza tem que ser feita, gente, para não correr o risco de descolar futuramente. Vamos colocar um pouquinho de álcool isopropílico, gente. Não vamos limpar o aparelho com álcool 70, não, que só vai lambuzar mais. Esse álcool aqui é bom porque ele é de rápida evaporação. Aí é show de bola. A gente limpa rapidinho e já está seco novamente. Gente, se o aparelho de vocês está com dificuldade de ouvir, ou vocês estão ouvindo as pessoas bem baixinho, pode ser que esteja suja a entrada do fone de vocês, né? Na verdade, a saída de áudio. Então, vocês podem pegar uma escova dessa, uma escova antiga de dentes e fazer uma limpeza com um pouquinho de álcool isopropílico também. Não vão ensopar o celular com álcool em gel, não, porque senão vai acabar dando defeito no aparelho de vocês e vocês vão dizer Ah, mas o nerd sabido falou que podia tacar álcool no celular que ficava novinho. Não, presta atenção no que eu estou falando. Vamos colocar aqui a nossa gloriosa cola da NASA Ficou sujeirinha aqui no sensor Vamos colocar a cola aqui, essa cola Gente, eu gosto dessa T7000 porque ela é uma cola de alta resistência, né? Ela não é de secagem tão rápida, mas após ela secar, ela segura bem a tela E quando ela é aquecida, ela amolece bacaninha, então ela é show de bola. Vou fazer uma limpeza aqui também na parte do sensor, para o sensor não ficar bloqueado. Algumas telas vêm com essa partezinha e você tem que raspar. Aprendi isso com o tempo. Tendo que desmontar o aparelho depois para fazer essa raspagem. Então, a gente sempre tenta lembrar. Tirar o selinho da garantia do nosso fornecedor. Vamos encaixar aqui, vamos colocar a travinha Vamos colocar a tela no lugar aqui com todo lugar, sem forçar Porque já aconteceu de quebrarmos a tela no momento da colagem Então, temos que ter muito cuidado nessa hora de colocar esses elásticos Que muita gente, inclusive eu, chama de liga Aqui nós chamamos esse bicho aqui de liga de dinheiro Chama de elástico não, se você aí chama elástico Show de bola Esses elásticos, gente, eles simplesmente servem para segurar a tela no lugar Enquanto a cola seca Celularzinho pronto, valeu por assistirem, tchau